Vindo à igreja de Sencréia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Amém? Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Roma, uma das coisas que me chama a atenção é que Paulo escreve a Roma sem estar em Roma. Quando nós olhamos a história desta carta, na verdade, nós aprendemos que Paulo escreve a carta aos romanos da cidade de Corinto. Quando nós olhamos para o contexto da cidade de Corinto, nós aprendemos algumas coisas interessantes, não por causa das suas virtudes, mas por causa dos problemas que lá aconteciam. Quando nós observamos a cidade de Roma, ou melhor, a carta, a igreja de Roma, a carta aos romanos, nós vemos, aprendemos e observamos que essa carta, na verdade, ela é um grande, um resumo do plano de salvação que o Senhor tinha para a humanidade. Quando nós olhamos para esse texto, inclusive, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele frisa que a carta aos romanos é como se fosse a cordilheira dos Andes da revelação divina e que o capítulo 8 seria o seu Monte Everest. Mas, como disse, o que chama atenção, principalmente na história dessa carta, é que ela não foi escrita em Roma, mas ela foi escrita em Corinto. E aí a gente compara Roma com Corinto e eu preciso falar um pouquinho sobre Corinto. O ambiente de Corinto, a cidade de Corinto, a sociedade de Corinto, era uma sociedade contaminada, era uma sociedade corrompida, era uma cidade prostituída. Acho que já comentei algumas vezes aqui que na cidade de Corinto havia uma prostituição cultural que predominava principalmente no templo Afrodite. O templo era uma referência religiosa e ali o culto se servia àquela deusa de uma forma depravada. Além disso, aquela cidade, ela era materialmente próspera. E qual era o problema disso? O problema disso é que os coríntios achavam que o seu Deus eram os seus bens. O seu Deus era a sua posse. O seu Deus era aquilo que ele tinha no seu bolso. O meu Deus é o meu dinheiro. Mas o Senhor, na verdade, ele não resiste a essas pessoas, mas ele gosta de tratar com essas pessoas. Porque pessoas desse tipo, o Senhor usa justamente, aleluia, o seu poder para mostrar que existem coisas que o dinheiro não paga. Existem pessoas que agem dessa forma. E o que o Senhor faz? Muitas vezes o Senhor permite uma enfermidade. O Senhor permite que venha um câncer. O Senhor permite que venha uma AIDS. O Senhor permite que venha uma doença que a medicina ainda não conseguiu descobrir a cura. Mas que essa pessoa, na verdade, vai acabar descobrindo que a cura não está na mão dos médicos, mas está nas mãos do Deus Todo-Poderoso que pode dada gratuitamente. A cidade de Corinto, ela também era uma cidade moralmente corrupta. Era uma cidade onde se compravam e vendiam sentenças. Era uma cidade onde todos davam um jeitinho em alguma coisa. Preste bem atenção. É justamente nesse meio em que Paulo escreve a Carta aos Romanos. Paulo, quando escreve a Carta aos Romanos, ele olha em volta e vê a corrupção. Ele olha em volta e vê a prostituição. Ele olha em volta e vê a imoralidade. Mas sabe o que me arde no meu coração com relação a, principalmente, esse texto da Carta aos Romanos? É que, independente da imoralidade, independente da corrupção, independente da prostituição, a semente da palavra do Senhor permanecia pura no coração de Paulo. Paulo não se deixa corromper por causa das coisas que estavam acontecendo em volta dele. Mas ele preservou a essência da palavra para poder levar até a igreja que estava necessitando. Levante a tua mão que eu já estou terminando. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Ei! Aleluia! Não fira porque você está ferido. Não agrida porque você foi agredido. Aleluia! Não maltrate porque você foi maltratado. Eu sei que muitas vezes nós vivemos em Corinto, dormimos em Corinto, acordamos em Corinto, trabalhamos em Corinto, mas a essência da palavra que está no nosso coração não pode ser contaminada. Tem uma roda esperando aquilo que você vive, aquilo que você pega, aquilo que você louva. Aleluia! Segura na mão de quem está do teu lado e fala assim, não se contamine. Fala, não se contamine. Fala, não deixa a prostituição te contaminar. Aleluia, não deixa a imoralidade te contaminar. Aleluia, não deixa a frieza te contaminar. Oh, perfeira! O que vem do teu coração? E eu agradeço a oportunidade aí na mão de Jesus. Eu passava de palavra para Jesus.